Bom voo Fiote Deixa ele só definir e já vamos indo De boa Deixa ele definir e daí nós vamos ajudar ele a procurar Como é que tá aí Jorge? Já vou ajeitar aqui do ladinho, nós vamos todo mundo junto hoje, vamos sim Não filho, já vamos deixar tudo aberto, você tá nervoso Ó, tá ali, pode ir Tá perdendo tempo Eu não sei pra que Mas tudo bem Já atravessou? Eu acredito que ela tá aqui na cara da rama É, se passar pro lado de lá a gente pega outra condição É, até chegar nela afunda tudo Ela tá do outro lado, amor É, mas ó, se o vento tiver aqui ele tá indo pro rotor Tinha que ou ir aqui por cima Vamos ver É Ó Vem sair o dela aqui, ué Vá, ué, não tem medo não Vá, ué Vá, ué Vá, ué Ficoso Jorge, depois daquele... Há, há, há Ué É um台 Bora lá Ué Wooo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.